Oi, som, tete. Oi, som, tá saindo aí, né? Puta merda, isso vai ficar uma putaria, né? Falando aqui e tudo e tal. Ô, agora, gulizada, tudo lá pra fora, tudo pronto na campaninha. É que só o primeiro programa não vai lá. Como é que é? Essa esmada aí a gente vai ter que gravar a cena. Tá gravando já? Deixa eu gravar aí que é o bastidores. Boa pra aí também, pode ficar pra lá. Boa pra aí. Boa pra aí. Boa pra aí. Obrigado.